Olá pessoal, sejam bem-vindos. Vejam esta notícia. Justiça bloqueia bens de deputado Darcísio Peronde por cobrança em atendimentos do SUS. Vale salientar que Darcísio Peronde é médico. Darcísio Peronde é do MDB do Rio Grande do Sul. Ele é o responsável pela retirada de pauta do PL 8949, que livrava o aposentado por invalidez e beneficiários do BPC de perícia médica. Este PL tramita na Câmara dos Deputados e, por três vezes, o deputado Darcísio Peronde pediu a retirada de pauta. O esquema teria ocorrido em 2002, quando o parlamentar ocupava cargo diretivo no Hospital de Caridade de Ijuí, no Rio Grande do Sul. O deputado federal e médico Darcísio Peronde, MDB, e outras nove pessoas condenadas por improbidade administrativa tiveram os bens bloqueados pelo Tribunal Regional Federal da Quarta Região, o TRF-4, em Porto Alegre. A decisão refere-se à condenação dos envolvidos em suposto esquema ilícito de cobrança de honorários de pacientes atendidos pelo Sistema Único de Saúde, que é o SUS, no Hospital de Caridade de Ijuí, em Ijuí, no noroeste do Rio Grande do Sul, em 2002. Segundo o Ministério Público Federal, a indisponibilidade de bens dos R$ 10,00 atinge o valor de R$ 1,1 milhão. O objetivo do bloqueio é garantir que os condenados tenham recursos para ressarcir os danos causados ao erário público, quando for determinada a execução da sentença. De acordo com o Ministério Público Federal, o valor que Darcísio Peronde precisa ressarcir é de R$ 14.400,00. Eles foram condenados em primeira instância em 2004. Em apelação à segunda instância, o TRF-4 manteve a condenação dos envolvidos. Atual vice-líder do governo de Jair Bolsonaro na Câmara dos Deputados, Darcísio Peronde, ocupava cargo diretivo no Hospital de Caridade de Ijuí, no Rio Grande do Sul, quando teria cometido as ilegalidades. Procurado, o deputado federal Darcísio Peronde afirmou que a responsabilidade sobre o caso é da Prefeitura de Catuípe, cidade próxima a Ijuí, e que a pasta é quem deveria ser processada. Ele disse ainda que vê a decisão como, entre aspas, uma injustiça com o grupo de médicos, fecho aspas, e que irá arcar com o valor da multa. Em casos pontuais, a Prefeitura precisava marcar consulta e ligava para os médicos em seus consultórios particulares. Esse médico fazia o atendimento e cobrava metade do valor. Quando as consultas eram à noite ou nos finais de semana, por exemplo, o médico marcava no Hospital de Ijuí e dava o recibo para os motoristas de ambulância do hospital irem cobrar da Prefeitura. Mas isso não era pelo SUS, argumentou o deputado Darcísio Peronde. Era algo totalmente irregular, mas a responsável é a Prefeitura de Catuípe, defendeu o parlamentar. Então, a Justiça Federal bloqueia bens do deputado Darcísio Peronde por cobrança em atendimento do SUS, que é o Sistema Único de Saúde. Este esquema teria ocorrido em 2002, quando o parlamentar ocupava cargo diretivo no Hospital de Caridade de Ijuí, no estado do Rio Grande do Sul. Vale salientar que o deputado Darcísio Peronde é o mesmo que, por três vezes, pediu a retirada de pauta do PL 8949, o PL que isenta aposentados por invalidez e beneficiários do BPC de serem convocados para as perícias médicas. Darcísio Peronde, do MDB do Rio Grande do Sul. Muito obrigado a todos e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas Pedro Negri